Música Saiu nova pesquisa sobre empresas filhas da Unicamp. Os números atuais sobre faturamento, número de empreendimentos e empregos foram divulgados durante o encontro anual do Unicamp Ventures, que aconteceu no Inova Campinas em outubro. De acordo com o levantamento da Inova Unicamp, há motivos para comemorar. São 584 empresas no total, com 485 ativas no mercado. Juntas, faturam R$ 3 bilhões e geram quase 29 mil empregos. A nova pesquisa mostra um crescimento de 14% no número de empresas filhas cadastradas e aumento de 31% na geração de empregos, mesmo em um cenário de crise. Fábio Pagani, presidente do Unicamp Ventures, e Newton Frateschi, diretor da Inova, avaliam os resultados e diferenciais de empresas de base tecnológica em momento de crise econômica. Não só na área de TI, mas também na área agrícola, em todas as outras áreas que têm empresas filhas da Unicamp, o que elas sabem fazer é isso, ajudar a economia tradicional a diminuir custos, a melhorar a produtividade. Um outro fator interessante, que acho que é bom citar, é que muitas dessas empresas abriram negócios no exterior. Então, embora o país esteja num momento de crise, os Estados Unidos, por exemplo, estão num momento de recuperação. Então, tem empresas aqui como a CIT, a Móveli, que são multinacionais brasileiras. Então, elas conseguem negócio lá fora, trazem aqui dentro e acabam contratando gente para suprir essa demanda. A inovação, na verdade, é uma resposta inteligente a uma demanda premente socioeconômica, social, econômica da sociedade. Então, ela quase que é natural, ela vai, essa resposta, se ela é inteligente, ela vai prover a resposta e ela funciona. O que vem por aí é a atração de investidores anjo e a abertura para o mercado internacional. Mais investimentos em diversas áreas do conhecimento. Quando você começa a investir e o sistema começa a rodar, não para. Então, a gente está aí com um círculo virtuoso importante. As empresas filhas da Unicamp aí com todo o ecossistema na região de Campinas, em Campinas de uma maneira geral. Uma agência de inovação forte, pioneira no Brasil, que está sempre desenvolvendo novas ideias, novos produtos. E, sem dúvida, isso está gerando resultado. É um resultado que tem sido replicado no país como um todo. E acho que a gente tem aí o papel importante no desenvolvimento científico e tecnológico do país. E, sem dúvida, é um resultado que tem sido replicado no Brasil, que tem sido replicado no Brasil.